Tem alerta para os motoristas que vão passar pela BR-470 em rodeio no Vale do Itajaí. Deixa eu ver, durante todo o dia de hoje estão sendo feitas obras lá no quilômetro 85. Veja só os trabalhos acontecendo na sua tela, Santa Catarina vai vendo BR-470, mudança no trânsito hoje em rodeio, hein? No local o trânsito está em meia pista e com o sistema de siga e pare, aí não tem jeito, aí é lentidão. Os trabalhos fazem parte das ações emergenciais do DENIT para recuperar a rodovia depois das fortes chuvas das últimas semanas. Os motoristas que passarem ali pelo local devem reduzir a velocidade e, claro, ficar atentos à sinalização.